Tem vez que eu não tô bem e tá, tá tudo bem Por que que é só comigo que isso não é normal Não sou melhor do que ninguém Ser eu não é legal É cheio de tanta coisa, é tão tradicional Quero trovar novos gostos, beber de outras fontes Acho que vou me jogar, me soltar dessa ponte Mergulhar nos meus desejos, repensar os meus conselhos Evitar de outras cores, visitar outro horizonte Ver a vida mais bonita, não ligar pro que me irrita Sei que existe vida ainda, meu quesito é saber viver A pressão é natural, eu sei Escolhi isso pra mim também Então toda culpa é minha Eu explodo todo dia Mas ninguém sabe o que eu sinto, não Minha mente é um labirinto, é onde sempre erro o caminho Eu me sinto tão sozinho Quero trovar novos gostos, beber de outras fontes Acho que vou me jogar, me jogar dessa ponte Mergulhar nos meus desejos, repensar os meus conselhos Enfitar de outras cores, visitar outro horizonte Ver a vida mais bonita, não ligar pro que me irrita Sei que existe vida ainda, meu quesito é saber viver Na palma da mão, São Paulo Ver a vida mais bonita, não ligar pro que me irrita E vem junto comigo, beleza? Meu quesito é saber viver Viver, 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 viver Sai do céu Mergulhar nos meus desejos, repensar os meus conselhos Me pintar de outras cores, me pintar de outras cores Me pintar de outras cores, visitar outro horizonte Ver a vida mais bonita, não ligar pro que me irrita Sei que existe vida ainda, meu quesito é saber viver Mergulhar nos meus desejos, repensar os meus conselhos Me pintar de outras cores, visitar outro horizonte Ver a vida mais bonita, não ligar pro que me irrita Sei que existe vida ainda, meu quesito é saber viver